Deixa eu falar mesmo, eu faço primeira mesmo, só essa, pra mim. Brigas, quando as brigas pra chegar, aonde estamos, erros. Quantos erros nessa vida praticamos, juntos novamente, todos mais chegamos. A confusão que no amor sempre há desentendimentos, mas as brigas de momentos não superam uma paixão. Diga-me o que encontrou em outros caminhos. Eu lhe digo que sozinho foi bem triste o meu viver. Diga-me sem seu amor o que eu faço se o calor de outros braços não conseguem me aquecer. Oh, filho da rapariga! Melhores! Ih!